Entrega de Nossa Senhora É demais o que eu vi, mas não é pra fazer de fora, porque eu cheguei muito tarde, mas você vai dizer que eu vi, e assim ficou, cravado na pedra, Nossa Senhora, cravado na pedra, Nossa Senhora, Cristo do mural, é o Cristo, e aí eu tinha uma cruzinha que teve mais nada que me fazer, mas eu vou ficar com essa imagem aqui lá. Nossa Senhora mais perto, exército de truco, preto, exército de truco, tá bom, agora eu vou... ... ... ... ... ... ... ... ... ...